Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesse dia está aqui em Salmos 91, que é o tema A Segurança daquele que se acolhe em Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste penenciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, e de tuas asas te confiarás, a sua verdade será um escudo broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa durante o dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assomba ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pé em pedra alguma, pisarás sobre leão e cobre calcarás aos pés do leão jovem e serpente. Porquanto tão esclarecidamente me amou, também eu o livrarei e poleiei em alto, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela e retirarei e glorificarei. Fartarei com loguna de dias e lhe mostarei a minha salvação. Querido Deus e Eterno Pai, Pai, que se faça cumprir sobre a nossa vida, Pai, esses Salmos 91, nos livrando de todo mal, não deixando que mal nenhum chegue às nossas tendas e dando logotividade de vida de dias para as nossas vidas terrenas. Pai, é o que eu te peço neste momento, Pai, venha cuidar de cada um que está gustiado, preocupado e cramando o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, se você não se inscreveu no canal, se inscreva diariamente com a mensagem de Deus para falar aos nossos corações. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.